Eita espinheira danada Sonha com as belas promessas Da gente importante que tem ao redor Quando entrar o fulano Sair o ciclano será bem melhor Mas entra ane saiano E o tal de fulano ainda é pior Esse é meu cotidiano Mas eu não me dano, pois Deus é maior O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Eita que gente danada Que esquece de vez a palavra cristã Ah, eu queria só ver É se Deus se zangasse e voltasse amanhã Seria um Deus nos aguda Um monte de Judas querendo perdão Com tanta gente graúda Explorando ajuda Com a Bíblia na mão Mas a esperança é miúda E a coisa não muda Não tem solução Tem tudo que a gente estuda Se agarra e se gruda Rebenta no chão O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé O sonho que tive esta noite Foi um exemplo de amor Sonhei que na praia deserta Eu caminhava com o nosso Senhor Ao longo da praia deserta Quis o Senhor me mostrar Cenas por mim esquecidas De tudo que fiz nesta vida Ele me fez recordar Cenas das horas felizes Que a mesa era a parta Na hora da ceia Por onde eu havia passado Ficaram dois pares De rastros na areia Então o Senhor me falou Em seus belos momentos passados Para guiar os seus passos Eu caminhava a seu lado Porém minha falta de fé Tinha que aparecer Quando passavam as cenas Quando passavam as cenas O Senhor O Senhor me abandonou O Senhor me abandonou Ouça o Senhor me abandonou Ouça o que vou lhe dizer Nas suas horas de angústia Eu carregava você Ouça o Senhor me abandonou Ouça o Senhor me abandonou Ouça o Senhor me abandonou Eu queria ser Eu queria ser A cama que era deita Eu queria ser Seu primeiro amor Eu também queria ser Seu travesseiro Pra encostar no rosto Da mais linda flor Eu queria Ser O homem que ela ama Que ganha seus beijos E abraço apertado Na face da terra Eu sou tão pequeno Sou menos que nada Sou pobre e coitado Mulher maravilha Modelo do mundo É uma pirâmide De muito sucesso Para o mundo inteiro Revelo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Ela vai Na praia Bronzear seu corpo Eu queria ser Grãozinhos de areia Pra colar no corpo Da mulher mais linda E ver bem de perto Um corpo de sereia A mulher Modelo Não pode ser minha Eu vivo no mundo Sonhando acordado A beleza dela Me inspira A sobrevivência De um apaixonado Mulher maravilha Modelo do mundo É uma pirâmide De muito sucesso Para o mundo inteiro Revelo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei E me entreguei Anulei minha vida Pra viver a sua E você não quis Me disse adeus Qual a noite Com os seus mistérios Levou, levou Sonhos meus Ah, te amou Chorei Chorei Como eu chorei Não tenho nervos Não tenho nervos De aço Sou feito de carne e osso Apesar deste fracasso Me sinto leve e solto Pra ir em busca de você Feito uma nave Feito uma nave no espaço Num pedacinho de nuvem Pra remontar meus pedaços Eu te amei Eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei Me entreguei Anulei minha vida Pra viver a sua Ah, e você não quis Me disse adeus Qual a noite Com os seus mistérios Levou, levou Sonhos meus Te amou Chorei Chorei Como eu chorei Não tenho nervos De aço Sou feio de carne e osso Apesar deste fracasso Me sinto leve e solto Pra ir em busca de você Vem com a nave no espaço Num pedacinho de nuvem Pra remontar meus pedaços De amor De amor chorei 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 Como eu chorei De amor chorei Chorei Como eu chorei Carreçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama Já me pertenceu E o culpado foi eu Da separação Hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem Outro homem Abraçar Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Quando ela sai para dançar Garçom amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Eu não quero que ela note Eu não quero que ela 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 Vim dos seus olhos tristes O pranto rolar Mas eu disse não Somente não Por Deus eu quis perdoar Mas não fui capaz Da boca pra fora Eu perdoaria Mas meu coração Jamais Como eu poderia Perdoar aquela Que em minha vida Só me maltratou Como eu poderia Arrancar a mágoa Do meu coração Que ela enganou Chorando por dentro Sorrindo por fora Eu mandei embora Meu antigo amor Quando ela saiu Eu fechei a porta Vejei seu retrato E chorei de dor Como eu poderia Perdoar aquela Que em minha vida Só me maltratou Só me maltratou Como eu poderia Arrancar a mágoa Do meu coração Do meu coração Que ela enganou Chorando Chorando por dentro Sorrindo por fora Eu mandei embora Meu antigo amor Quando ela saiu Quando ela saiu Eu fechei a porta Vejei seu retrato E chorei de dor E chorei de dor Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Um poeta Pra ganhar Pra ganhar um pouquinho De amor Na mulher mais bonita Do mundo O homem mais feliz Do mundo É aquele Que vive com ela Ela é Ela é a mulher A mulher mais divina É atriz De teatro e novela Quando eu ligo A televisão É a primeira Que surge na tela Eu a vejo Eu a vejo Tão perto de mim E eu sofro Tão distante dela Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Um poeta Pobre Um vagabundo Quem sou eu 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 Pra ganhar um pouquinho De amor De amor Da mulher mais bonita Do mundo O azul do mar Tem inveja Dos olhos azuis Que ela tem Meu coração Tem ciúmes Ao vê-la Em cena Beijando Alguém Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Um poeta Um poeta Pobre Vagabundo Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Pra ganhar Pra ganhar um pouquinho De amor Da mulher mais bonita Do mundo Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Eu confesso Eu confesso Já estou cansado De ser enganado Com tanto cinismo Abismo Não sou parte integrante Do crime E o próprio regime Nos leva ao abismo Se alcançamos as margens do incerto Foram os decretos Da incompetência Falam tanto sem nada de novo E levam o povo A grande falência Não aborte os teus ideais Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Vá à luta empunhando a verdade E a liberdade Não é utopia Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Vá à luta empunhando a verdade E a liberdade Não é utopia Os camuflados de samaritanos Nos estão levando A fatalidade Ignorando O locausto Da fome Tirando do homem A prioridade O operário Do lucro é expoente E a parte excedente Não lhe é revertida Se aderirmos Se aderirmos Aos jogos políticos Seremos síndicos Da massa falida Não aborte os teus ideais Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Vá à luta Vá à luta empunhando a verdade Vá à luta empunhando a verdade E a liberdade Não é utopia Não aborte os teus ideais Não aborte os teus ideais No ventre da covardia Vá à luta Vá à luta empunhando a verdade Nas revistas de fontanovelas Nas revistas de fontanovelas Na televisão Representam mil cenas de amor Que comove qualquer coração Com o amor maior que o céu Maior que a terra Maior que o mar Com o amor maior que o mundo É o amor que eu quero te dar Quero dar-te o meu sobrenome Construir uma nova família Quero ser o seu super-homem Minha linda mulher maravilha Mulher maravilha Mulher maravilha Mulher maravilha Nas revistas de fortanovelas Nas novelas de televisão Representam mil senhores de amor E comove qualquer coração Um amor maior que o céu Maior que a terra Maior que o mar Um amor maior que o mundo É o amor que eu quero te dar Quero dar-te o meu sobrenome Construir uma nova família Quero ser o seu super-homem Minha linda mulher maravilha Quero dar-te o meu sobrenome Construir uma nova família Quero ser o seu super-homem Minha linda mulher maravilha É um martírio gostar de alguém Que vive nos braços de olho Este alguém já foi meu amor Ao recordar que Me acariciava Mas quando estava ao meu lado Os meus olhos choram de dor Tu és para mim A minha mulher amada E eu para ti Sou o homem que tu despreza Peço desculpas Peço desculpas Se tu me ouvires cantando Que eu te amo Pois meu fiz és do meu amor Se as estrelas do céu Me fizessem o milagre Meus anjos também Eu queria que ela voltasse Eu queria que ela voltasse Você para si Tu és para mim A minha mulher amada A minha mulher amada A minha mulher amada E eu para ti Sou o homem que tu despreza Peço desculpas Se tu me ouvires cantando Que eu te amo Como eu fiz és do meu amor Meu caminhão boiadeiro Minha casinha bem feita Meu violão celesteiro Esposa boa e direita A criançada patola A caçulinha boneca Uma grandinha na escola Mais ou mais xinho sapeca Sentado na cabine do poçante Eu me preparo Para mais uma jornada Esquinto a máquina Me ajeito no volante Vejo a turminha Na janela debruçada Já com saudade Já com saudade Já com saudade Da caçula piquitita Anjinho lindo acenando Para mim Ajeito o espelho Vou saindo de mansinho Tomo uma buzinada E pra dormir Eu canto assim Tchau, tchau Tchau, tchau Piquitita Tchau, tchau Cuida bem da mamãe Pra mim Tchau, tchau Piquitita Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Meu caminhão boiadeiro Dica do bom carregado Rei do sertão brasileiro Corta a montanha e cerrado Igual ao seu motorista Parece ter coração Sofre, tem glórias na pista Amigo na solidão E rodando bem tranquilo pela estrada Vejo crianças na janela em saudação Fico feliz e correspondo a garotada Sinto bater descompassado o coração Me representa que estou vendo a piquitita Que bem distante esperando está por mim Aperto o passo e dou uma acelerada Dou uma bozinada e pra dormir eu canto assim Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau Cuida bem da mamãe pra mim Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau Vou cuidar do papaizinho, sim, sim Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau Cuida bem da mamãe pra mim Amigo Amigo Eu bebi demais Eu bebi demais Por favor, me ajude Eu me sinto perdido Magoado Sozinho Eu saí bebendo Em todos os mares Em todos os mares Que achei no caminho O homem que é homem de bem Não faz a bobagem que fiz Preciso aprender a fingir Que estou feliz Eu só quero Antes abafar De um erro Que eu pratiquei Pois saí procurando A paz Na bebida E não encontrei Quando o homem Se entrega a si O motivo Já sabes qual é Pois noventa por cento Dos casos É por culpa De uma mulher Amigo 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 Eu bebi demais Por favor, me ajude Eu me sinto perdido Magoado Sozinho Eu saí bebendo Eu saí bebendo Em todos os mares Que achei no caminho O homem O homem O homem que é homem de bem Não faz a bobagem que fiz Preciso aprender a fingir Que estou feliz Você sabe o que é ter um amor De sentir que o mundo é só seu De repente saber De repente saber Que este amor Foi embora Sem dizer adeus O que faço O que faço da vida Eu não sei Desde a hora Que ela partiu Pois dá medo Voltar para casa Encontrar Tudo aquilo Vazio Amigo 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 Sua casa É uma linda Mansão Seu jardim É meu quadro De dor Na piscina Nos mesmos Horários Eu contemplo A mais linda flor Ela tem O que o homem Precisa Tem o corpo Enfeitiçador Ela tira Saída De banho E começa Meu sonho De amor Biquíni Biquíni Preto Cobrindo A mais linda flor Se eu fosse você Eu morreria De amor Biquíni Preto Cobrindo A mais linda flor Se eu fosse você Eu morreria De amor É uma estrela Brilhando Na terra Tem Meguice Até No olhar É a mulher Mais linda Do mundo Sempre a beijo No mesmo lugar Eu queria Em alguns segundos Ser um homem Da sua paixão Fico olhando O seu lindo corpo Machucando O meu coração Biquíni Preto Cobrindo A mais linda flor Se eu fosse você Eu morreria Eu morreria De amor Quantas noites lindas Esse amor viveu E no seu abraço O dia amanheceu Quantos compromissos Eu perdendo a hora Mais um beijo Roupas jogadas No chão Seu abraço Forte Bate Coração Hoje Uma saudade Que não tem Mais fim Se a minha vida É a sua vida Estamos separados Não vejo saída Olha é tão difícil Ficar sem você Até o seu perfume Está na minha roupa Se alguém falar Se alguém falar seu nome A alma fica louca Se amar é meu destino Só amo você Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Quantas noites lindas Esse amor viveu E no seu abraço O dia amanhecer Quantos compromissos Eu perdendo a hora Mais um beijo Roupa Jogadas no chão Seu abraço Forte Bate Coração Hoje Uma saudade Que não tem Mais fim Se a minha vida É a sua vida Estamos separados Não vejo saída Olha é tão difícil Ficar sem você Até o seu perfume Está na minha roupa Se alguém falar seu nome A alma fica louca Se amar é meu destino Só amo você Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Aquela pobre vaquinha indo para o matador Tão velha e magra Tão velha e magra que tem Seus ossos furando o couro Parece que ela adivinha E caminha para o fim Se ela pudesse dizer Talvez nos diria assim Eu, boiadeiro, me levanto a morte Dei minha vida para lhe ajudar Meu leite puro é que matou a fome Dos seus filhinhos que ajudei criar Os meus filhinhos Os meus filhinhos levaste embora Uns para o corte, outros no estradão Puxando o carro pelo chão do mundo De dor sangrado pelo seu ferrão Um obrigado eu esperava ouvir agora Porém só sinto as chicotadas da partida Meu coração entristecido está chorando A ingratidão de quem ajudei na vida Hoje sou velha pra mais nada presto A minha morte só lhe satisfaz Vivi a vida só lhe dando lucros Sem o direito de morrer em paz Quando sua faca atravessar meu peito E o meu sangue lhe escorrer na mão Por sua pobre ignorância humana Eu vou e adeiro lhe darei perdão Um obrigado eu esperava ouvir agora Porém só sinto as chicotadas da partida Meu coração entristecido está chorando A ingratidão de quem ajudei na vida Após a morte eu serei em seus passos Do seu calçado feito com o meu couro Serei o cinto pra enfeitar madames Serei a bolsa pra guardar seu ouro Desde o início da humanidade Quando em Belém virou a divina luz Com meu calor na manjedoura Na noite fria aqueci Jesus Um obrigado eu esperava ouvir agora Porém só sinto as chicotadas da partida Meu coração entristecido está chorando A ingratidão de quem ajudei na vida Um obrigado eu esperava ouvir agora Porém só sinto as chicotadas da partida Meu coração entristecido está chorando Lá pertinho de Rio Verde No interior de Goiás Eu vi uma história triste Que não esqueço jamais Um casal de namorados Que se amavam demais O casamento dos dois Era contra seus pais A moça era milionária Fia de um fazendeiro O moço era bem pobre Mas muito bom Violeiro Não quiser o casamento Por ele não ter dinheiro Mas existe entre os dois Um amor verdadeiro Ela entrou em seu quarto Em um tormento sem fim Deixou uma carta escrita Na carta dizia assim Papai e mamãe Desde criança que eu amo loucamente este moço E hoje por ele ser pobre Não permitiram nosso casamento Mas nós fizemos um juramento De seguirmos um só caminho E lá no alto da serra Deitados sobre a terra Vamos morrer bem juntinhos Não chores papai E nem fiques em desespero Guarde bem o seu dinheiro Erga por mim somente uma cruz Peço perdão ao Senhor Porque pelo nosso amor Vamos entregar nossas almas a Jesus Ao ler aquela cartinha Ficaram todos assustados Lá em cima da serra Os dois foram encontrados Já não tinha mais remédio Os corpos estavam gelados Ali beberam veneno Morreram os dois abraçados Quem passa lá bem pertinho Rezando, tira o chapéu Reconhecendo a história Que fica pagando ao léu Lá se vê uma igrejinha Toda enfeitada de pé Quem não casaram na terra Mas se uniram no céu Quem sou eu pra tê-la em meus braços Nesta vida ao menos um segundo Quem sou eu pra tê-la comigo A mulher mais bonita do mundo Quem será amanhã O velho sardo E os braços dela Vivendo a cena Mais linda do mundo Num quadro amoroso Em uma novela Quem sou eu Um pobre coitado Neste mundo Só a sonhar Minha alma Grita mais forte Ao vê-la no vídeo Outro homem abraçar Quem será amanhã O homem mais feliz do mundo E eu no meu quarto Abraço vejo a televisão Abraço vejo a televisão Abraço vejo a televisão E o meu coração Não acalma um segundo Quem será amanhã O velho sardo O velho sardo Nos braços dela Vivendo a cena Mais linda do mundo Num quadro amoroso Em uma novela Nosso amor foi um triste romance Ao nascer tão depressa morreu Santa lei nos obriga a sofrer Pois não é feliz se nem eu Eu não sei porquê A gente ama tanto para sofrer Quanto mais distante estiver Mais vontades terás de viver Muito tarde conhecemos Nosso amor é proibido Certamente os nossos segredos Ficarão na alma escondido Quando ouvir a minha canção Na verdade eu fiz pra você Se estiverem nos braços de outro Mais vontades terás de viver Esta dor que mora comigo Nestes versos eu quero expressar Aqui falo tudo o que sinto Para que não me vejam chorar Quando ouvir a voz da canção Tô poeta que vive a sofrer Ao beijar os lábios de outro Mais vontades terás de viver Volitar o anisteio Pra ver se agora podemos entender Vou abrir novamente minha porta E dar o cantinho da cama a você Finalmente aceitei seu pedido Querias voltar a ser boa outra vez Meu perdão vai ser condicional Vai ficar do meu lado durante um mês Traga suas malas só com roupas e sapatos Só as coisas principais E depois de trinta dias Vamos ver se a anistia terminou de calmar E se concordar direito Me provar que seus defeitos Já deixaram de existir Trago o rastro da mudança Depois dei a esperança Que eu te ame pra dormir Arriba com essa recheira Eu sei porque sofro tanto homem Porque sou apassionado Vou lhe dar uma chance de novo Mas esta é a última Que faço pra ajudar Vou lhe dar meu cantinho de novo Mas farei o possível Mas farei o possível Pra não lhe tocar Em um mês lhe darei só o abrigo Porém os abraços Quem sabe um dia Talvez Dependendo do comportamento Teremos momentos de amor Teremos momentos de amor Teremos momentos de amor outra vez Traga suas malas só com roupas e sapatos Só as coisas principais Teremos momentos de amor Que depois de trinta dias Vamos ver se a amnistia Terminou de calmar E se concordar direito Me provar que seus defeitos Já deixaram de existir Trago o rastro da mudança Depois dei a esperança Que eu te ame pra dormir Sempre acontece ao peruano Terminando O desespero me revive A que eu te mata Tanto em meu quarto E as paredes me assistem O pranto triste E os meus olhos rasos d'água Já fui feliz Amei e fui amado Uma mulher Foi a minha adoração Hoje ela vive No calor de outros braços E para mim é mais um ano de ilusão Foi ela O meu primeiro amor Foi ela A razão da minha dor Foi ela E nesta hora E nesta hora De amargura E sofrimento Ouça Ouça caçar os meus amigos Lá na rua A festejar A festejar Fico em meu quarto Fico em meu quarto Fico em meu quarto Música Ter mulher a ex No porão de passo, se levo saudade Eu deixo também ser caminhoneiro É o meu destino, meu Jesus menino Me olha do além Minha curtição é minha jornada Pois é na estrada que eu ganho pau Sonho com regresso ao meu lar querido Pois é lá que vive o meu coração Mulher Amor que é minha vida Minha estrada florida É meu mundo de paz Mulher No leito do hotel ambulante Sonho com você a cada instante Pois meu coração te ama demais Mulher Mulher Amor que é minha vida Minha estrada florida É meu mundo de paz Mulher Mulher No leito do hotel ambulante Sonho com você a cada instante Pois meu coração te ama demais Mulher 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 Crisis led Mulher Co Fui verranqueiro e ao me ver passar Você surgia me acenando a mão Até que um dia eu aqui fiquei Preso no laço do seu coração Vem, ali está O meu berrante no morão de pé Vou cuidar melhor Porque foi ele quem me deu você Me lembro o dia em que aqui parei Daquela viagem não cheguei ao fim Foi a boiada e com você fiquei E os peões dizendo adeus pra mim Vem, minha velha, veja o estradão E o berrante que uniu nós dois Nuvens de pó que para trás deixei Recordações do tempo que se foi Vem, ali está O meu berrante no morão de pé Vou cuidar melhor Porque foi ele quem me deu você Daquele tempo que ao longe vai O meu berrante repicando além É voz de choros É voz de choros vindos do sertão Ao recordar Ao recordar fico a chorar também O meu berrante Não é de ouro Não é de ouro meu berrante não Mas para mim ele tem mais valor Porque foi ele quem me deu você E foi você E foi você quem me deu tanto amor Vem, ali está O meu berrante no morão de pé Vou cuidar melhor Porque foi ele quem me deu você Vem, ali está O meu berrante no morão de pé Vem, ali está Somente agora descobri quem você é Eu usei de boa fé, fui o seu sincero amigo O meu dinheiro foi a sua vaidade Pra ser dona da metade, se propôs casar comigo E aceitei sem pensar no desengano Com apenas cinco anos nosso amor chegou ao fim O casamento pra você foi um negócio A espera do divórcio é que você viveu pra mim Vai Cumprir as ordens do seu coração bandido Arranjar outro marido pra aumentar seu capital Vem Você comigo fez papel de empregada Pra ser bem indenizada me levou ao tribunal Do que me vale ser chamado de ricaço Se não posso ter nos braços a mulher que tanto quero A minha vida é agora um mundo escuro Sou um homem sem futuro que voltou a estar casero É bem melhor ser o mais pobre deste mundo Até mesmo vagabundo e ser amado com ardor Do que ser rico e comprar tudo que quer E não ter de uma mulher a pureza do amor Vou Dormir agora em uma cama de solteiro Abraçar o travesseiro e conformar com a derrota Vou Sofrer calado e fingir que não amei Apesar que não passei Tio simples idiota Caminhando e cantando Seguindo a canção Somos todos iguais Somos todos iguais Somos todos iguais Braços dados e sonão Nas escolas, nas ruas Campos, construções Caminhando e cantando Seguindo a canção Pelos campos Pelos campos A fome Em grandes plantações Pelas ruas Marchando Indecis os cordões Ainda fazem da flor Seu mais forte refrão Que acreditam Que acreditam nas flores Vencendo o canhão Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Vem, vamos embora Esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Há soldados armados Amados ou não Quase todos perdidos De armas na mão Nos quartéis Lhes ensinam Antigas lições De morrer pela pátria E viver sem razões Os amores na mente As flores no chão A cerveza na frente A cerveza na frente A história na mão Caminhando e cantando Seguindo a canção Aprendendo Ensinando Uma nova adição Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Esta música é uma homenagem A família sertaneja Neste imenso Brasil Das muitas coisas Do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde Quando tudo se aquietava A família se ajuntava No alpendre No alpendre a conversar Meus pais não tinham Nem escola e nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro Trabalhava sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Oh, 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 oh E tantas vezes o meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava quem fizer a estrepolinha E mamãe nos defendia Tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha E a viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar com a gente Desafinado, meio rouco e voz cansada Ele cantava mil doadas Seu olhar no sol voente Correu o tempo Hoje vejo a maravilha De se ter uma família Quando muitos não a têm Hoje se fala Do desquide e do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém Há tantos filhos Que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho entre seus pais Se os pais se amassem O divórcio não viria Chamam isso de utopia Eu a isto chamo paz Eu a isto chamo paz Foi num belo mato grosso Há vinte anos atrás Naquele tempo querido Quem não volta nunca mais Nas matas onde eu caçava Um pequeno arco suaxão Levando pra minha casa No meu quintal O prantei Era um belo pé de cedro Pequenina em formação Sepultei suas raízes Na terra fofa do chão Um dia parti pra longe Amei também sofrir Vinte anos se passaram Em que distante vivi Ó Virgem Santa Sagrada Uma prece eu vou fazer Junto ao meu pé de cedro É que desejo morrer Quero sua sombra amiga Projetada sobre mim No meu último repouso Na cidade de Cochim Hoje volto arrepentido Para meu antigo lar Abatido e comovido Com vontade de chorar E rever meu pé de cedro Que está grande como o quê? Mas é menor que a saudade Que hoje eu sinto de você Cresceu como minha mágoa Cresceu numa força rara Mas é menor que a saudade Que até hoje nos separa A terra ficou molhada No pranto que derramei Que saudade pede cedro No tempo que eu te plantei Que saudade pede cedro No tempo que eu te plantei Convidei Jesus Para jantar lá em casa Preparei um frango assado Para o jantar Eu não tenho muito E tudo é muito simples Mas eu fiz de tudo Para lhe agradar Tudo preparado E a mesa posta Alguém bateu a porta Corri a atender Era um medico Estava faminto Me pediu alguma coisa Para comer Eu pensei agora O que é que eu faço Se eu tirar um pedaço Ele vai perceber Mas tirei com jeito Uma coxa do frango E dei pro medico Pra ele comer Ele foi embora Dizendo obrigado E que em sua mesa Nunca falte o pão É feliz um homem Que tem caridade E que traz o amor Em seu coração Eu entrei e fui Conferir a mesa Para ver se tudo Estava no lugar De repente bate A porta outra vez E sei é Jesus Que acabou de chegar Quando abri a porta Era uma criança Toda mal trapilha E de pé no chão Seus olhos pediam Além da comida Que eu também lhe desse Um pouco de atenção Fui até a mesa Peguei outra coxa Muito que depressa A criança comeu E a alegria Estampada em seu rosto Quando no sorriso Me agradeceu Muito obrigado Que Deus te abençoe E que em sua mesa Nunca falte o pão É feliz um homem Que tem caridade E que traz o amor Em seu coração Em seu coração Passou mais um tempo Chegou Jesus E sentou-se à mesa Para a refeição Ele olhou pro frango E eu disse Coma E me espantei Quando ele disse Não Ainda confuso E se meu senhor Lhe fiz um frango inteiro E vou lhe explicar E me interrompeu Antes que eu dissesse Olhando em meus olhos Começou a falar Estou satisfeito Com as duas roxas Desse frango assado Que me preparou Hoje batia a sua porta Duas vezes Estava com fome E me alimentou Tudo o que fizeram Os pobres e pequenos O fará-me Porque são meus irmãos É feliz um homem Que tem caridade E que traz o amor Em seu coração Tudo o que fizeram Os pobres e pequenos Ou fará-me Porque são meus irmãos É feliz um homem Que tem caridade E que traz o amor Em seu coração Sei que andam falando Do nosso caso E já descobriram tudo Entre nós dois Vamos deixar neste quarto Nosso segredo Vamos amar sem medo Do que virá depois Deixe que falem de nós O quanto quiserem Nesta noite Estaremos juntos Para o que der e vier Nem deixe-me abrace Bem forte Sem timidez Vamos viver nosso amor Por mais uma vez Deixe que falem de nós O quanto quiseres O quanto quiseres Nesta noite Estaremos juntos Para o que der e vier Para o que der e vier Me deixe e me abrace Bem forte Sem timidez Sem timidez Vamos viver nosso amor Por mais uma vez Vá buscar novo amor Em outros braços Não amar que sozinho A derrota Vá buscar alegria Nas ruas Já que a sua esperança Resta morta Pra curar o amor fracassado Só existe o remédio eficaz Pronto amor Sem credar totalmente Sem recinhos Sem olhar pra trás Para que chorar Para que sofrer Para que sofrer Para que sonhar Se o passado Não volta já mais Para que sofrer Para que sonhar Para que sonhar Se o passado Se o passado Nem lembrou Vá buscar novo amor Em outros braços Não amar que sofrer Não amar que sozinho Não amar que sozinho A derrota Vá buscar alegria Não amar que sozinho Não amar que sozinho Não amar que sozinho Se o passado Se o passado Não volta já mais Se o passado Não volta já mais Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Se o passado Se o passado Não volta já mais Para que chorar Para que sofrer Para que sonhar Se os ponteiros Se os ponteiros Não voltam Para trás Quem quer um corpo Tão abatido E cansado De viver Quem quer um corpo Já destruído E cansado De sofrer Mas esse corpo Já sentiu E já fez alguém feliz Porém agora Já não sente mais O frio Daqueles arrepios Que outrora Já sentiu De tudo isso O que me resta Trocar de roupa Ir à festa Procurar 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 o lado Do meu Já está a fase do ano No meu quarto De saudade Sentindo a solidão Sentindo necessidade Necessito de um corpo Para unir Para unir ao lado Do meu Que tenha o que preciso Porque eu tenho o que precisas Esperante a lei de Deus Quem Quem quer um corpo Já rejeitado Para dar amor E ser amado Também Mas esse corpo Já sentiu E já fez alguém feliz Porém agora Já não sente mais o frio Daqueles arrepios Que outrora Já sentiu De tudo isso O que me resta Trocar de roupa Ir à festa Procurar O lado Meu Já está a fase do ano No meu quarto De saudade Sentindo a solidão Sentindo necessidade Necessito de um corpo Para unir ao lado Meu Que tenha o que preciso Porque eu tenho o que precisas Esperante a lei de Deus Será que você é capaz De lembrar Que houve entre nós Uma louca paixão Foste a preferida Entre mil mulheres A primeira dama Do meu coração Será que você é capaz De negar Que nossos corpos Já foram só Já foram só Hoje tenho apenas A minha metade E para matar Esta grande saudade Eu tenho embrulhado Em nosso lençol O vestido branco O que você usou Está rindo de mim O vestido branco Que você usou Na primeira noite Na primeira noite Que a gente se amou Não deixa apagar Não deixa apagar Um amor tão lindo Que em mim ficou Será que em seu quarto Existe também Um detalhe assim Ou será que está Fechando outros lábios Se entregando a outros Sorrindo de mim Não deixa apagar Sobre a terra Esquecendo as riquezas da terra E esquecendo as graças do céu Orgulhoso eu comemorava A conquista de mais um troféu Eram muitos os meus convidados Dedicando-me às honras de um rei Eu chegava ao fim das barreiras E ao auge da minha carreira A fortuna que tanto sonhei Minha sala de tráféu de ouro Estava repleta e chegava mais um Eram tantas e tantas vitórias Que já se tornavam um fato comum E alguém entregou-me um embrulho Um simples presente de infinita luz Uma velha imagem de Cristo De braços abertos pregado na cruz Era um dos diversos criados Que zelavam da minha mansão Um velhinho de fala tão franca Que vivia fazendo oração Oferdando-me aquele presente Calmamente Então me falou Eu lhe fecho de braços cruzados Para o prêmio que é mais sagrado A palavra que Cristo ensinou E abrindo seu livro vizia Ainda lhe falta o maior dos troféus Com o camelo no fundo de agulha Com o camelo no fundo de agulha É mais fácil entrar Do que o rico do céu Completar em sua grande riqueza Buscando a conquista do caminho certo Quem me deu esta vida de glória Humilde lhe espera De braços abertos Você arrumou um jeito De dizer adeus Quem sabe por não ter coragem Resolveu assim Cheguei e bati na porta Pra rever você Entrei ao ver estas coisas Eu me despedi Na mesa uma sobra de sopa Na pia estavam dois pratos Um cheiro de homem na roupa O resto de homem no quarto Lembranças de alguém em seu corpo Com marcas por todo lugar Ainda você me pergunta Se eu vim aqui pra ficar É triste terminar o sonho Da pior maneira Melhor se me despedisse logo do portão Eu sei que machucaria Ouvir seu adeus Ouvir seu adeus Lembranças de alguém em seu corpo Lembranças de alguém em seu corpo Com marcas por todo lugar Ainda você me pergunta Se eu vim aqui pra ficar É nesta canção que eu quero dizer Ouvir seu adeus Oh minha querida Ouvir seu adeus Ouvir seu adeus Ouvir seu adeus Ouvir seu adeus De um campeão De um campeão Já realizado Mas meu argumento Ele é tão pequeno Para lhe dizer Estou apaixonado No quarto sozinho Eu fico chorando E sempre rezando E sempre rezando Tendo você Esperando o milagre E que Deus a conquiste Para o meu viver Através do rádio E nesta canção Tu sabe sou eu Eu ofereço essa música Eu sei que o milagre Já aconteceu Eu choro porque te amo Paixão No quarto sozinho Eu fico chorando Eu fico chorando Querendo você Esperando o milagre E que Deus a conquiste Para o meu viver Através do rádio E nesta canção Tu sabe sou eu Eu ofereço essa música Eu sei que o milagre Já aconteceu Me ofereço essa música Eu sei que o milagre Já aconteceu Moreninha, moreninha Você é minha razão Sem você não tenho paz No meu pobre coração Você é minha princesa Do meu reino encantado Você vive em minha mente Por eu ser apaixonado Choro tanto Sou gamado Choro tanto Por eu ser apaixonado Choro tanto Sou gamado Choro tanto Por eu ser apaixonado Moreninha, moreninha Você é minha querida Se você voltar atrás Seu regresso é minha vida Sem você eu sou metade Sou um homem de ninguém Tendo você a meu lado Eu serei feliz também Choro tanto Sou gamado Choro tanto Por eu ser apaixonado Choro tanto Sou gamado Choro tanto Por eu ser apaixonado Fui Tchau 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 Obrigado.